Estou aqui com o representante, Crenca dos Fugões, aqui no Atacadão das Frutas. Gente, quer ajeitar seu fogão? O homem é um profissional. Toda área tem um doutor e este é o doutor dos fogãos. Lá é a Crenca dos Fugãos. Barrigudo, bom dia. Bom dia, Itapipoca. Bom dia a todos os internautas. Nós estamos trabalhando com a manutenção de fogão em Itapipoca e região, certo? Vamos toda a região. Que tiver topica a gente vai atender. Atendemos a domicílio. E aqui sabe trabalhar. Porque nós não recusamos o serviço, não. Nós não precisamos chegar e olhar. Não, não faça esse serviço, não. Chegou é o que nós faz, certo? Então o telefone é 888-9988-2056. Falar com o Edson. Atendemos em Itapipoca e região. Crenca dos Fugãos. Este aqui é o primeiro lugar em Itapoca. Gente, o cara é altamente profissional. Entende só tudo de fogão. Deixa o seu fogão zerar quando tinha saído da loja. Este é o cara de Itapoca. Crenca dos Fugãos. Obrigado a todos e bom dia a todos. Tamo junto, misturado. Obrigado aí. Você é o cara de Itapoca. Show, papai. Tamo junto, misturado. Bom dia a todos. E vocês, meus seguidores, dona de casa que queira ajeitar seu fogão, venha pra cá. Falar com o doutor das Crenca. Edson. É show, papai. E aí, meus seguidores...